o final já teve alguma outra coisa que recebeu uma confirmação e quando foi para próximas confirmações foi rejeitada esse histórico existe o elber existe quando você tem o bloco tem ele como como seria a os blocos a gente pede para ter 66 confirmações porque ele pode ser reorganizado a gente já tem uma live aqui que eu explico que os blocos tanto no Bitcoin como no Ethereum eles têm peso e o peso é diretamente ligado à quantidade de FIIs do bloco então pode ter um reorg pode ter um reorg por ataque 51% pode ter um reorg por FIIs o cara pode até minerar um bloco anterior com um peso de FIIs maior com uma dificuldade maior com peso de FIIs não desculpa perdão dificuldade a dificuldade dá o peso do bloco então o cara passou um bloco que ele viu que tinha uma oportunidade muito boa o cara reminera aquele bloco uma dificuldade maior então o que manda o encadeamento de nós é a dificuldade quanto maior a dificuldade mais chances daquele bloco tá alocado então se já aconteceu de você ter uma um bloco com uma confirmação e depois ele foi rejeitado é porque a gente houve um reorg reorgs acontecem no Bitcoin a todo momento no Ethereum também a todo momento tá reorgs de um bloco dois blocos acontecem de seis blocos e estatisticamente fica muito difícil ter reorgs acima de seis blocos por isso que é solicitado três blocos convencionou-se para o mercado pela pelo índice de reorgs de três blocos ser muito baixo exchanges muitas vezes aceitam transações com três confirmações mas é uma convenção de mercado não é técnica nossa o índice de reorg de três blocos é muito baixo mas tem uma live qualquer coisa pergunta para Muriel tem uma live onde eu explico reorg como que funciona essa coisa de peso então ainda continua tecnicamente estatisticamente é muito difícil haver um reorg acima de seis mas de seis confirmações mas com três devido ao histórico de quase nunca acontecer aí não é é por volume de ocorrências volume de ocorrência por causa do volume de ocorrência de transa de blocos de três confirmações passarem por reorganização muitas extensos passaram aceitar três não são todas seis confirmações uma hora três confirmações meia hora é convenção de mercado o risco quem arca é quem recebe de aceitar como confirmada aquela transação com menos de seis acima de seis se fica suave cara não vai ter reorg três tem risco mas as ocorrências são são muito poucas e aí os caras passaram aceitar mas seis cara você quer é seis ama o mercado vai se você vai com os outros ou você vai vai né que aí vai também quero com uma só quero zero ficar o zero conf boa mano é risco teu né zero conf porra velho tem que ser muito corajoso já expliquei aqui também os porquês né expliquei numa live recente onde eu tava tava contando que a treta que aconteceu em volta do rbf que veio força de maneira forçada agora na última atualização do bitcoin cor 24 e expliquei por várias várias óticas a treta tem uma ótica um referencial político um referencial técnico um referencial filosófico e mais um que eu não lembro de cabeça agora né quatro referenciais lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí